Vamos dar então sequência ao vídeo anterior, verificando o seguinte, nós viemos parar aqui, significa que se eu colocar aqui um DAI, quando estou a criar a conta do utilizador eu vou ter aqui um OK. Estamos em condições de poder prosseguir, ok? Então vamos verificar aqui, eu vou voltar atrás, vou aqui fazer novamente o preenchimento, AA123456, aqui o AA123456, vamos criar a nova conta, e repare, temos aqui o OK. Bom, se eu agora voltar aqui atrás, a password não é guardada, vamos verificar se os dados que vêm no post são os dados corretos, então nós temos aqui já a parte de validação. Neste caso nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um check if a username already exists in the database, ok? Então nós vamos fazer aqui o seguinte, vamos carregar o modelo, neste caso users, igual a new user model, ok? Vamos colocar aqui até user, e aqui no user model nós vamos ter que verificar então se o usuário já existe ou não. Então, para isso, vamos abrir aqui o user model, CTRL-P, user model, ok? Temos aqui já toda esta parte do modelo que foi criada, temos aqui o verify login, ok? Temos aqui o get user data para fazer os dados de login corretamente, aqui temos parte de encriptação, parte de desencriptação, o que nós vamos agora fazer aqui é meter aqui mais um método público, que neste caso é check, verifica se o usuário já existe. Então vamos fazer aqui um public function, check if user account already exists. E eu sou-vos muito sincero, acho que vocês não devem ter qualquer receio em usar a escrita de métodos desta forma. Porquê? Porque ao lermos o nosso código vamos perceber exatamente o que é que este método vai fazer, ok? Get user data, verify login, enfim, aqui nós temos a certeza que vai ser verificar se o user account já existe na nossa base de dados. Como é que nós vamos fazer isto? Bom, nós vamos ter que receber aqui informações. E esta informação será o username, que há de vir a partir do post. Então nos params nós vamos definir aqui um username, que vai ser equivalente ao username, ok? Vamos aqui fechar assim. O db tem aqui o db connect, que nós vamos aqui usar também, ok? Vamos colocar aqui o código desta forma e nos resultados nós vamos fazer o return de qualquer coisa, um verdadeiro ou falso. Ora, nós não vamos fazer o return já desta forma, nós vamos fazer aqui um results é igual e agora a db query. Vamos executar a nossa query. O que é que a nossa query vai verificar? Vai verificar se existe algum utilizador com este nome, com este username. Então, select id user, vamos verificar aqui na estrutura, ok? Temos aqui o id, ok? Simplesmente o id e a query vai ser select id from users where username igual aquilo. Ora, no entanto aqui o username está encriptado. Então a nossa cláusula where vai ter que ser uma cláusula deste tipo, ok? Então vamos ter que criar aqui o seguinte, select id from users where. E agora o que é que nós vamos fazer? Nós poderíamos fazer um IAS decrypt de cada username é igual ao username que aqui está. Nós vamos fazer uma coisa diferente, reparem. Eu poderia colocar aqui o seguinte. Vamos copiar aqui esta parte where this IAS decrypt de username, que é o nome do campo, igual, neste caso um igual a username, ok? E aqui definir depois os params e teria então aqui o resultado. O resultado depois tem que ser devolvido aqui num getResultObject, vamos colocar aqui assim desta forma. Bom, o que é que acontece aqui? Eu quero chamar a atenção para este aspecto. É um pormenor que faz toda a diferença em termos de performance. Eu estou a perguntar, neste caso estou a perguntar, à base de dados já existe uma conta criada com aquele username. E eu estou a dizer, vai selecionar apenas o id, só preciso de um elemento, não preciso de todos os elementos. Se esse usuário existir, há de vir uma linha com este id. Dos usuários, onde a encriptação, neste caso vamos colocar aqui, onde a desencriptação do username é igual a username. Ora, o que é que vai acontecer para que esta cláusula funcione? Ela vai ter que percorrer todas as linhas da base de dados e vai ter que desencriptar cada um dos usernames para verificar se ele corresponde ao meu texto do username. Ora, esta técnica pode funcionar muito bem em termos de performance de uma fase inicial, em que nós temos poucos usuários, mas a partir do momento em que nós começamos a ter vários milhares de usuários na nossa aplicação, esta query começa a ficar cada vez mais lenta. Porquê? Porque vai ter que encriptar ou desencriptar todos os usernames e verificar se existe. Isto é a mesma coisa que chegar aqui e fazer o seguinte. A forma como está aqui escrito, basicamente significava que ele ia entrar no id1, desencriptava este campo e verificava se ele era igual ao e-mail que eu estou a passar. Ele verificava que não passava para o seguinte. Verifica outra vez, ok. E ele vai corrê-los todos, ok? Porquê? Porque o select que aqui está, ele vai procurar a quantidade que existir de usernames que tenham aquele endereço de e-mail. Ora, a forma mais simples de fazermos isto, ou mais performativa, mais correta, é em vez de desencriptarmos o username que está na base de dados, nós vamos encriptar este username que aqui está e vamos fazer uma comparação binária. Isto é mesmo comparar se é igual ao valor encriptado que lá está. Tudo isto parece muito estranho, mas reparem o seguinte. Basta eu fazer aqui a mudança para encrypt. Vou passar o username deste lado aqui para dentro. Ok? E agora vou colocar aqui igual a username, nome da coluna. Então aqui o que é que ele vai fazer? Basicamente ele vai procurar se encriptando o meu username ele é igual a este conjunto de caracteres estranhos que aqui estão. Este processo torna a nossa query muito mais rápida, ok? Então eu tenho aqui o results. Vamos fazer aqui o seguinte. Eu não tenho aqui um print data. Ora, o print data é um método, ou melhor, exatamente. É um helper que eu costumo fazer com alguma frequência nos meus projetos de Codeigniter e que podem ser feitos para projetos com outros frameworks que dá imenso jeito. O que é que ele basicamente nos permite fazer? Vamos aqui ao nosso app helper. Ok? Nós não temos aqui ainda o print data e o print data permite-nos aqui apresentar dados, por exemplo, de uma query. Reparem, eu faço aqui um function. Print data. Nós poderíamos usar uma funcionalidade que existe no Codeigniter chamada DD. Aliás, podemos até testá-la. Eu vou aqui comentar tudo isto e vamos aqui testá-la no User Model. Vamos fazer aqui um DD, abrir parênteses e vamos colocar aqui o result. Ok? Vocês vão verificar aqui que este DD está aqui. Eu vou aqui abri-lo. O DD basicamente é uma função que permite imprimir ou mostrar um report com os dados que forem aqui passados. Basicamente é isto que acontece. E depois deve funcionar aqui com o k-int. Não interessa estarmos a explorar. Isto é o core do Codeigniter. Mas vamos verificar aqui o que é que acontece. Se eu colocar aqui um aa123456. Aqui um aa123456. Eu sei que já existe um usuário com aquilo que ali está. Vamos criar aqui a nova conta. O sistema vem aqui. Não chamamos ainda aquele método. Portanto, vamos ter que voltar aqui ao nosso código. Então vamos ter que ir aqui novamente ao User Controller. No User Controller nós temos que chamar aqui o user. E agora vamos fazer aqui um check if user already exists. O parâmetro que nós vamos aqui buscar é o parâmetro que está no this request getPost. e do getPost nós vamos fazer um text username. Vamos regressar aqui. Vamos voltar aqui ao nosso quadro. Vamos fazer aqui um aa123456. Já começa a fazer sentido. Reparem. Temos aqui um JavaScript para colocar ali os dados. Vamos criar aqui a conta. E reparem. O DD faz isto. Ele basicamente mostra-nos aqui que foi chamado aqui este endereço neste local. e temos aqui resultados. E reparem. Ele apresenta-nos aqui que existe aqui um ID que foi retornado da base de dados. Tudo muito certo. Mas eu pessoalmente não gosto muito desta leitura. Porque é preciso andar a fazer aqui cliques, etc. Eu acho muito interessante que esta função faça tudo isto. Eu prefiro fazer uma coisa muito mais básica. Que é chegar aqui e fazer a minha função de printData. O printData vai receber uma coisa chamada data. E aqui basicamente vai fazer o seguinte. Se os dados forem um objeto ou forem um array, apresenta-os de uma forma. Se não forem um objeto ou um array, e se forem uma string ou um valor inteiro, apresenta-os de outra forma. Então vou perguntar assim. If is object. O data. Ou is array. O data. Então a forma de apresentar isto é sempre igual. Echo. Pre. Vamos meter aqui tudo isto de uma forma mais engraçada. Aliás, podemos pôr o echo para aqui fora. E aqui faço um printR do data. O printR não vai apresentar uma string. Ok? Echo. Data. Ok? Aqui poderemos também colocar um die. Igual a true. Isso significa que se o die estiver definido como true. O sistema vai parar. Então eu vou colocar aqui. If die. Die. E vou colocar aqui um texto a dizer determinado. Ora, para que isto fique mais bem organizado. Eu vou colocar aqui um php endoffline. Para mudar de linha. Ok? Relativamente a isto que está a ser aqui apresentado. E portanto o printDat eu agora já o posso utilizar. Se eu pegar nele. E for colocar aqui. Em vez de DD colocar isto que aqui está. Nós já vamos ter aqui uma circunstância diferente. Repare. Temos aqui o João. 6. A A. 1 2 3 4 5 6. Vamos fazer aqui o criar conta. E reparem como é tudo muito mais limpinho. Ok? Aqui basicamente o que é que o sistema me está a dizer. Que de facto já existe um ID com o valor 1. Então significa na prática que quando eu vou devolver estes resultados. Return. Results. Eu na prática não quero devolver os resultados. Eu quero devolver se existe ou não existe. Então é um verdadeiro ou um falso. Então eu vou dizer assim. O return é o seguinte. Count. Results. Igual a 0. False. Caso contrário. True. Então basicamente eu estou a dizer o seguinte. Se o número de resultados devolvidos pela minha query. For igual a 0. Então a conta não existe. E vai me devolver false. Caso contrário. Ela existe. Então vai me devolver true. Então eu aqui. Vamos aqui ao novo. Vamos puxar para este lado. Aqui no. Quando eu chamo aqui este resultado. Eu vou basicamente verificar o seguinte. Eu vou colocar aqui simplesmente result. Igual a isto. E agora posso fazer o seguinte. If result. Eco. Já existe. Conta. Caso contrário. Eco. A conta. Ainda. Não. Existe. Ok. E são estas lógicas que nós estamos aqui a desenvolver. Que são importantes para vocês não ficarem a saber como criar código de PHP. Ou código para o Codeigniter. Mas sim as regras de negócio e o fluxo da vossa aplicação. Para que vocês consigam perceber. Tem que ter atenção estas questões todas. Ok. Então reparem agora o que é que vai acontecer aqui. Eu acho que. Ok. Eu já removi aqui do modelo. Tudo o que eram apresentações de resultados. Portanto ele executa isto já para me devolver o resultado. Se eu agora colocar aqui um. AA. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aliás. Podemos colocar AA. 1, 1, 1. 1, 1. Ok. AA. 1, 1, 1, 1. O password não interessa. O que interessa é ele. Ele vai validar este caso. Então se eu clicar aqui. Reparem. Já existe uma conta. Se eu aqui voltar atrás. Colocaram o AAA. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfim. Whatever. Vamos copiar isto. E colar aqui. Já está. E agora se eu colocar aqui o João 1. É uma conta que não existe. Eu vou criar a conta. Reparem. Ele diz-me. A sua password não está correta. Portanto tem que ter maiúsculas e minúsculas. AA. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reparem como a validação também já está a funcionar corretamente. Mas ali o João 1 não existe. Então agora vamos criar a nova conta. E reparem. A conta ainda não existe. Nós estamos em condições de poder avançar no processo de registro.